Música Estamos ao vivo, 17 horas 1 minuto, deste dia 12 de julho, programa de entrevistas do Olitorano Café com Z. Eu sou o André Zenobini, na produção está Gabriel Veríssimo, e o patrocínio é de Dom Estrogo, na Aquidabã 720, no centro da cidade do Rio Grande. Telefone 30450220, WhatsApp 999355900. Dom Estrogo, na Aquidabã 720, fica ligadinho nas redes sociais do Dom Estrogo, porque em breve vai ter muita novidade lá pelo Dom Estrogo, para você ficar ainda mais acomodado quando quiser fazer aquele seu jantar, quando quiser se preparar aí para um final de semana, o Dom Estrogo está vindo com muita novidade. Então, fique atento nas redes sociais de Dom Estrogo, Telefone 30450220. 12 de julho, centésimo, nonagésimo, terceiro dia do calendário gregoriano deste ano de 2022. Faltam 172 dias para acabar o ano. Hoje comemoramos o Dia do Engenheiro Florestal, 12 de julho é a data comemorativa do dia de hoje, Dia do Engenheiro Florestal. Lembrando que as nossas entrevistas do Café com Z ficam lá de eterno nas nossas redes sociais e amanhã viram uma matéria escrita em olitorânio.com.br. E está aqui comigo hoje o novo presidente da CDL Rio Grande, ex-São José do Norte, ele que assumiu no início do ano interinamente, foi eleito e empossado agora recentemente presidente da CDL Rio Grande e São José do Norte, Marcelo Valente, boa tarde, seja bem-vindo. Ao Café com Z aqui no Olitorâneo, para falar um pouquinho sobre os planos de gestão da CDL Rio Grande e São José do Norte, duas cidades que nos dão sempre muita audiência, muito carinho aqui para o Olitorâneo. Boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores aqui do Olitorâneo. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, sempre bom, sempre sai uma conversa legal. Como é que nós estamos organizados na nossa CDL para este ano, um mandato de um ano? Como é que está organizado aí para a defesa do nosso comércio? A CDL, que é uma entidade sempre muito forte na defesa do comércio rio-grandino e também nortense, e tem pautas tradicionais, uma delas a defesa do comércio rio-grandino e nortense, comércio formal, sempre a CDL muito crítica ao comércio ilegal. Como está a organização da nossa CDL? Então, André, a gente vem trabalhando forte esse tema há alguns anos já, né? E a gente conseguiu avançar bastante nesse ano. A gente está com uma proposta aí bem firme, em parceria com a Prefeitura, a Prefeitura vai disponibilizar um local para o que a gente diz que não é um comércio formal. Mas o comércio ilegal, então, será combatido com mais, vamos dizer assim, severidade. Então, o comércio ilegal, nós vemos há anos, tratando isso com todas as agentes de segurança, montando uma ideia que não pode ocorrer, porque isso traz até uma questão de saúde, né? Ele pode trazer uma questão de saúde geral para a comunidade, perigo que pode causar você usar produtos sem controle nenhum de qualidade. E o comércio informal, que tem a sua legalidade, porém não é formal, ele vai ter que ter um local destinado para ele, para ele poder operar lá e cumprir as normas que têm que ser cumpridas para a sua legalidade, vamos dizer assim. Um outro trabalho que é bastante interessante, que é voltado ao turismo. A CDL vem se envolvido em pautas do turismo rio-grandino e também nortense de uma forma muito firme nos últimos anos. Como é que você vê esse tema dentro da sua gestão? Então, nós pretendemos sempre trazer eventos, fomentar o turismo, o nosso Cassino Quatro Estações, o turismo em São José do Norte, o turismo náutico, nós pretendemos cada vez mais trabalhar firme, tanto na divulgação como também na qualificação e na construção, junto com o poder público, de eventos que tragam e gerem mais turismo o ano todo para o Rio Grande. Então, nós temos alguns projetos que estão andando e na nossa própria gestão a gente vem trazendo o pessoal qualificado nessa área para dividir os diretores e que possam atuar diretamente no turismo. Então, assim, vão surgir projetos novos, projetos que vão, junto com o poder público, dar uma fomentada no nosso turismo. A outra parte também, André, a gente pretende focar na questão de qualificação dos nossos atendentes, dos nossos gestores, dos nossos atendentes, para que também esse turista que esteja na nossa região ele fique, se sinta em casa, tenha um bom atendimento, tenha vontade de voltar, tenha vontade de estar de novo aqui na nossa terra. Essa é a nossa ideia. A questão da qualificação voltada ao turismo, mas tem esse assunto, sempre volta e meia ele vira assunto, que é a questão da qualificação do atendimento em Rio Grande. Como é que a CDL vê esse assunto? Bom, nós entendemos que a qualificação, ela é uma construção eterna, não tem como parar. Então, o que nós entendemos? Que temos que estar sempre disponibilizando, atendendo e qualificando todo mês. Então, essa gestão, nós pretendemos ter algum, focar na questão do online, que funcionou muito bem e facilita para turminir. Rio Grande, São José do Norte, horário, as pessoas vão ter que estar se deslocando e conseguir ter uma adesão maior para o treinamento. Então, nós pretendemos ter treinamentos online e também alguns presenciais, mas que foquem em assuntos desde os mais simples até alguns mais compostos, como tratar bem o fluxo de caixa, então mais para o gestor, com assuntos mais tradicionais, que é a questão das técnicas de venda, de uma boa receptividade ou de uma organização de uma vitrine. Nós estamos também tentando montar uma ideia de um curso de vendas pelo WhatsApp, porque se você não vendeu, mas pelo menos você trouxe o cliente para ali e pode converter ele para o teu negócio, trazer ele para dentro do negócio depois. Então, usar mais essa ferramenta como conversão de venda também. Então, a gente quer trabalhar essas ideias aí. Ontem nós recebemos aqui o Arthur Gibbon, diretor do Oceantec, da nossa Universidade Federal do Rio Grande, e ele falava justamente dessa aproximação dos atores nesses processos de inovação, dessa entrada, principalmente do comércio, no mundo digital. Como é que vocês estão vendo essa aproximação de todos os entes aí nesse assunto da inovação? É, realmente isso tem andado muito em foco, mas nós temos aqui a parte acadêmica forte, parceira, que tem vontade de desenvolver. Então, eu vejo assim, aqui é primordial, é um assunto muito importante. Esse assunto tem, já existe um comitê muito forte de inovação trabalhando dentro do município, que vão ter pautas bem relevantes desse ano ainda aqui, unindo tanto a área empresarial, quanto a área acadêmica, quanto a área pública. E vai ser assim, com certeza vai ter resultados bem relevantes para a nossa região. Tanto, não só no micro, mas até resultados relevantes, mas no macro também, de ter uma parte bem desenvolvida na questão até mesmo da renda, se o pessoal está trabalhando uma ideia grande ali. Então, nós vamos avançar bastante. E é um setor muito importante na solução de dificuldades, no encontro de soluções. Inclusive, aproveitando o momento dessa fala, para começar a anunciar, recebemos do partage já o material. No próximo dia 21, teremos aqui em Rio Grande, o pós-South Summit, que foi o grande evento em Porto Alegre. E Rio Grande vai receber um, vamos dizer assim, um modelo pocket, um modelo pequenininho de um evento focado também nessa interação da inovação com a empresa, com o poder público. E isso eu acho que é cada vez mais importante no dia a dia, que as pessoas não tenham medo de tratar desses assuntos e que passem a colocar isso na sua rotina de leitura, na sua rotina de aprendizagem. Ontem a gente falava muito isso com o Gibon, de que é importante desmistificar cada vez mais os processos de inovação. Às vezes a empresa tem medo, e aí eu queria um pouquinho dessa tua visão, assim, tem medo de vender online, porque não sabe se vai vender bem. Mas a gente está vendo, eu acho que a pandemia nos trouxe um pouco disso, que as empresas Rio Grandinas, elas estão mais abertas a esse tipo de processo, ou não, ou ainda não. Com certeza, estão mais abertas. E tem um outro detalhe importante, a inovação, ela não está ligada também somente à questão do mundo digital. Ela é uma questão muito mais ampla, que trata de todos os aspectos de todas as dificuldades que tu possa inovar e desenvolver com o apoio dos agentes, ou seja, acadêmicos, ou seja, o empresário, ou seja, o agente público. E essa provocação do Pós-Salt Summit veio junto aí do Partage, para a gente também mexer, fomentar, trazer o lojista, trazer o varejo, junto com a academia, junto com o poder público, e começar cada vez mais isso ser diário nos nossos bate-papos, digamos assim. Eu não tenho dúvida disso. Como é que vocês estão vendo a retomada, vamos dizer assim, porque nós tivemos dois anos de pandemia, de momentos de fechamento, de fluxo diminuindo. Como é que vocês estão vendo essa retomada no ano de 2022? Nesse mundo, embora os picos aconteçam, a gente tem um pouquinho mais de positivados, mas as mortes caíram quase no chão, ainda bem, graças a Deus, graças à vacina. Como é que vocês estão vendo essa retomada do comércio nesse momento? Então, nós estamos vendo assim que ela vem acontecendo, vem acontecendo até um dado importante, até positivo, porque muitos consumidores vêm sentindo a falta do contato com o vendedor, do contato, aquele contato, de bater um papo, de pegar o produto, de sentir, de voltar um pouco à compra tradicional. Passaram dois anos muito focados no online, então, isso positivo. Realmente, para a empresa, ainda é um momento delicado, porque está se recuperando desse baque que foi a pandemia. Outro cenário importante é que estamos aprendendo a conviver com o COVID, aprendendo a conviver com ele, mantendo segurança, o álcool gel não nos abandonou mais, mas estamos trabalhando, estamos vivendo, nossa vida está retomando o caminho normal. E, graças às vacinas, enfim, a tudo que foi, né, a tudo que foi construído, mas aprendemos que temos que conviver, temos que seguir, temos que se tocar. Então, assim, o momento vem retomando, um pouco mais lento do que talvez e gostaríamos que fosse, mas estamos aí, estamos firmes e otimistas. A entrada do inverno é sempre um momento bom, mas esses dias de chuva têm sido complicados, né? Realmente. Duas semanas de chuva que não param, mas a gente vai tentando retomar, não adianta. O lado bom que veio frio antes da chuva e o pessoal conseguiu dar uma, vamos dizer, aliviada no estoque do inverno. Isso foi o lado legal. A chuva realmente nos judia um pouco, porque o pessoal fica mais em casa, é mais difícil nesse momento, quem estava reclamando, alguns segmentos que estavam reclamando muito da seca, agora estão sendo atendidos, vamos dizer assim, porque veio chuva. É verdade, é verdade. O comércio ainda dá um pequeno impacto, mas agora esperamos que nos próximos 15 dias de junho, ainda que nos resta do mês de julho, que nós tenhamos um pouquinho mais seco para dar uma equilibrada, porque até agora sofremos com a chuva. Realmente, realmente foi intenso e realmente complica. O pessoal não sai de casa, ou se sai, quer retornar para casa bem rapidinho, não quer ficar na rua. E dá um baque, dá um baque, mas vamos lá, acho que agora vamos ter um alívio em uns dias. Marcelo, para a gente ir para o nosso encerramento, o que que tu define assim como a tua meta nessa gestão, nesse ano aí que tens pela frente, à frente da nossa CDL, assim, qual é o grande foco que o Marcelo, como empresário, como pessoa, tem para a nossa Câmara dos Dirigentes Logísticos? Sim, André, a gente acaba trabalhando em várias áreas, mas assim, nós pretendemos cada vez mais trazer uma ideia do comércio, do fortalecimento do nosso comércio, da valorização do nosso comércio, do nosso cliente Rio Grandino também, e entregar para o nosso associado, associado da CDL, valor, entregar para ele também ações que gerem valor, que gerem fomento em negócios, que gerem emprego, que gerem renda. Então, assim, nós temos alguns projetos mais ousados, mais que estamos trabalhando, porque uma coisa que nós entendemos é assim, a CDL tem uma participação muito interessante com o empresário, e também tem uma participação interessante com o cliente, com a comunidade, e nós queremos fazer que o empresário fique mais perto do cliente, e o cliente fique mais perto do empresário, e a gente consiga unir mais essas duas cadeias e que gerem mais negócios. Então, a gente está com alguns projetos andando, um deles muito interessante, mas é isso, entregar mais valor para o nosso associado e gerar mais, fomentar mais negócios e ter mais emprego e renda para nossos Rio Grandinos. É isso que nós esperamos todos, desenvolvimento, progresso, emprego, renda, pessoas com dinheiro no bolso, porque é isso que é importante para a nossa sociedade. Queria, Marcelo, te agradecer muito a tua presença aqui no Café com Z, aqui no Litorane, para conversar, bater esse papo, isso um pouquinho do que pretende, e a CDL está sempre de portas abertas, está sempre de portas abertas aqui no Litorane, para que a gente possa divulgar as ações que estão acontecendo na defesa do comércio Rio Grandino. Encerro, antes de passar para a fala final do Marcelo, lembrando que Dom Estrogo, na Kidaban, número 720, telefone 30450220, WhatsApp 999355900, acompanhe as redes sociais do Dom Estrogo, porque em breve estarão sendo anunciadas muitas novidades no Dom Estrogo, mais conforto, mais qualidade, mais espaço, para todos os clientes do Dom Estrogo. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, queria pedir aí a tua mensagem final. Eu agradeço, a gente sempre é otimista com a nossa cidade, sempre trabalhando firme, eu agradeço também aos nossos diretores que aceitaram de pronto a missão de vir a compor essa diretoria nova para 2022, 2023, trabalhar um pouco em prol do nosso comércio, da nossa cidade, e agradecer o espaço aqui, André, agradecer a gente poder ter essa conversa tranquila, uma conversa boa, bater um papo, e também estou sempre à disposição, sempre que tiver um espaço para nós bater mais um papo. Está bem? Obrigado. Café com Z, programa de entrevistas do Olitorânio, essa entrevista, essa conversa fica nas nossas redes sociais, amanhã vira uma matéria em olitorânio.com.br. Obrigado ao Gabriel Veríssimo, produtor deste programa de hoje, voltamos amanhã com muito mais para você. tchau, tchau. Obrigado.